49 chefes de Estado e de governo africano estiveram aqui em Washington para a Cimeira Estados Unidos-África. Um deles foi o presidente João Lourenço, de Angola. E no final dessa Cimeira, o presidente João Lourenço acedeu em ter uma conversa conosco em que nós abordámos diversas questões de política interna e de política externa. Nós começámos por perguntar ao presidente João Lourenço para fazer uma avaliação desta Cimeira. A nosso ver foi muito boa Cimeira. Nós saímos daqui, nós países africanos, saímos daqui satisfeitos. Cremos que foi atingido o objetivo pelo qual o presidente Joe Biden realizou esta Cimeira. Na medida em que ficou a garantia de financiamento americano, financiamento público para as infraestruturas de que o nosso continente necessita, mas também crédito à exportação para as empresas americanas que queiram fazer investimento privado em África. Portanto, nesse aspecto, e com números, não foi conversa no ar, muito abstrata, não foi muito concreto nos números, de quanto é que vai dar para o investimento público em infraestruturas públicas, quanto é que vai dar para, nos próximos anos, para o crédito à exportação às próprias empresas americanas. É uma forma também de fazer crescer as empresas americanas e resolver a nossa grande necessidade de investimento privado nos nossos países. Por outro lado, consideramos ter tido um grande ganho, um ganho político, chamemos-lhe assim, pelo facto de o presidente Biden ter se comprometido, e nós estamos confiantes em que vai acontecer o que ele anunciou, a entrada da União Africana como membro, portanto, um representante da União Africana como membro permanente do G20. Isso por um lado, mas por outro lado também a possibilidade de o nosso continente e a América Latina virem a estar representados no próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas como membros permanentes. Aliás, reclamação que nós, nos países africanos, da América Latina, da Ásia, temos vindo a fazer há mais de 40 anos. Portanto, nesse aspecto, devemos dizer que a Cimeira foi bastante produtiva. Vamos agora ver as formas de implementação de tudo isso. Com relação ao nosso interesse no investimento privado americano, em que áreas? Em todas, praticamente, para além daquela onde eles já estão há décadas, que é no setor dos petróleos. Portanto, para além disso, nós pretendemos ver o investimento privado americano na transição energética, portanto, investir em fontes renováveis de energia, na agricultura, na transformação dos nossos mineiros. Portanto, nós queremos industrializar o nosso país, não queremos continuar os nossos países, não queremos continuar a ser meros exportadores de matérias-primas. E houve esse compromisso da parte dos americanos de que sim, vão ajudar nesse sentido. Queremos ver as empresas americanas entrando no turismo, no setor do turismo. Já começam, sobretudo no turismo de conservação. Portanto, é uma empresa americana que ganhou concurso para a gestão do Parque do Iona e vai sustender esse entendimento também para ali, para o Parque do Luang Luiana, no Quando Comando. O setor de transportes, nos portos, na gestão dos portos, dos aeroportos e de outras grandes infraestruturas que nós queremos concessionar, portanto, não queremos que seja o Estado a gerir essas grandes infraestruturas. Portanto, de uma forma geral é isso, estamos satisfeitos com a CIMEA. Tem havido uma notícia que o senhor presidente, e teria sido um dos dirigentes africanos, que teria, vamos lá, pressionado o presidente Joe Biden a aceitar a integração da União Africana no J20. Isso tem algum fundamento? Somos todos nós, todos nós fizemos essa pressão, portanto, não há aqui ninguém que se tenha destacado nesta pressão que foi feita no sentido de se fazer justiça. Fazer-se justiça, nós consideramos isso uma questão de justiça. Entendemos que a África não pode ser posta de lado na resolução dos grandes problemas que afligem o universo e a África pode contribuir mais, contribuir com ideias, contribuir com a sua própria economia, podemos oferecer muito mais ao mundo do que aquilo que temos vindo a oferecer nos dias de hoje. No encontro que manteve com o secretário do Estado americano, em que estava o secretário da Defesa, também Lloyd Austin, o general Austin disse que Angola está interessada em algumas aquisições nos Estados Unidos e ele disse que o Departamento de Defesa está em ligação com o Departamento de Estado para avaliar esses pedidos de Angola. O que é que o secretário da Defesa se estava a referir? Bom, nós queremos ver os Estados Unidos da América participar do nosso programa de reequipamento das Forças Armadas, reequipamento militar. Como sabe, nós até hoje, as nossas Forças Armadas têm apenas a chamada técnica soviética e nós entendemos que é chegado o momento de darmos o salto para rearmarmos as nossas Forças Armadas também com equipamento da OTAN e olhamos para os próprios Estados Unidos como o parceiro ideal para nos ajudar a fazer essa transição. Portanto, o parceiro, claro, é a isso a que ele se referiu. O Sr. Presidente tem jogado um papel muito importante na mediação entre o Ruanda e a República Democrática do Congo por causa do conflito no leste do Congo Democrático. Neste momento, quem é que tem que fazer mais pela estabilização no Congo? Ruanda ou Congo? Pela estabilização na República Democrática do Congo, temos que fazer mais todos nós. E quando digo todos nós, estou a me referir às duas regiões, nomeadamente a região dos Grandes Lagos e a região da África Oriental. Portanto, a localização geográfica da RDC e particularmente a zona do conflito, que é ali o leste ou o nordeste da RDC, encontra-se num ponto em que faz parte das duas regiões. Daí o envolvimento das duas. Portanto, nós estamos a trabalhar em conjunto, por isso é que se fala de entendimentos de Luanda, entendimentos de Nairobi, mas estamos numa perfeita sintonia, não há atropelos de tipo nenhum, não há sobreposição de tarefas e tudo estamos a fazer no sentido de que cada um faça a sua parte e em conjunto consigamos alcançar a paz. Está otimista? Estamos, estamos otimistas. Aqui mesmo em Washington DC, Angola, o Quênia, o Ruanda, o Burundi, a Tanzania, o Uganda, o Sudão do Sul, encontrámos-nos. Encontrámos-nos. Ontem juntou-se a própria RDC, digamos, a parte mais interessante. No dia anterior esteve ausente porque, por razões de calendário, não pôde estar, mas ontem a Angola e o Burundi ficaram com a responsabilidade de transmitir ao presidente isso aqui é do que tínhamos abordado no dia anterior e eu devo dizer que estamos otimistas. Portanto, no roteiro de Luanda, o que está cumprido até aqui foi a cessação das hostilidades no dia indicado, 25 de novembro, mas com os encontros de ontem estamos em condições de dar os passos seguintes, portanto, passar para o acantenamento, o desarmamento e depois, portanto, digamos, a parte mais política que será a da reinserção dos congoleses integrantes do M23, porque eles são nacionais, são congoleses, na sociedade congolesa. Recentemente o Sr. Presidente falou da possível revisão da Constituição. Posteriormente tem havido notícias sobre o que é que isso implica, o que é que isso não implica e a pergunta que eu lhe gostaria de fazer é se o Sr. Presidente está disposto a pôr de parte a descartar, digamos assim, uma mudança ao limite de mandatos presidenciais. Esta tem sido uma questão que tem sido levantada, não é? Bom, quando se fala da possibilidade, veja bem o que estou a dizer, possibilidade, não necessidade, da possibilidade de qualquer revisão constitucional, não se está a falar necessariamente da possibilidade da alteração do número de mandatos que o chefe de Estado, em funções, pode ou deve ter. Não se está a falar necessariamente disso. E a prova disso é que, em 2021, fizemos uma revisão à nossa Constituição. E, naquela altura, nunca ninguém falou nessa possibilidade. Porque, quando há uma revisão constitucional, alguém tem que apresentar uma proposta em concreto e dizer o que é que pretende que se mexa na Constituição. Então, se em 2021 não houve essa pretensão, porque a razão é que as pessoas vão pensar que, no caso de voltar-se a mexer na Constituição, é porque existe a intenção de se alterar o número de mandatos do Presidente da República. Eu acho que isso é um falso problema. Nós nunca nos referimos a isso. Sempre dissemos que a Constituição e a lei é para ser cumprida e, portanto, vamos cumprir. Tem havido um aumento por parte do seu governo da chamada contratação simplificada ou ajuste direto, creio que se fala? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa? Não. A contratação simplificada não é ajuste direito. Ok. O ajuste direito é a gente chegar e dizer para você que vai fazer essa obra. A contratação simplificada é algo que é previsto na lei, é uma forma de contratação e que é uma das modalidades de contratação previstas na lei. Muito bem. Mas, então, de qualquer modo, portanto, falamos do ajuste direto, então, tem levado a acusações por parte da oposição, o Sr. Presidente com certeza que está ciente disso, de que se está a usar isso para favorecer uma nova elite, criar uma nova elite que o irá apoiar, não é? O ativista Rafael Marques disse mesmo aqui em Washington, nesta semana, que existe o que ele chamou de um sistema de patrocínio, através deste sistema de ajuste direto. O que é que o Presidente responde? Eu desminto essas afirmações, portanto, nós não estamos à espera de favores de ninguém. Se eles tiverem elementos que apontem nesta direção, então que os ponham em cima da mesa, nós estamos dispostos a ouvi-los. As acusações da empresária Isabel dos Santos de que o acusa, pessoalmente, de perseguição e de usar a PGR para perseguir a família dela. Houve recentemente um mandato de detenção que foi emitido pela PGR. Ela disse que isso faz parte de uma investigação seletiva. Como é que reage a essas acusações? Bom, eu acho que ela tem que responder perante a justiça. Quem lhe está a perseguir, entre aspas, como ela diz, é a justiça. E a justiça não persegue ninguém sem fundamento. Portanto, se a justiça está atrás dela é porque terá fundamento. E o que ela tem que fazer é provar que a justiça não tem razão. Portanto, ela nada ganha em estar a apontar o dedo a políticos. Ela tem que responder perante a justiça. Todas as alegações que tiver, deve fazê-lo perante a justiça. Isso é assim em todo o mundo e em Angola não pode ser diferente. Agora, eu ia para a questão das eleições autárquicas. Continua ainda a haver uma data. E também a questão do sistema a seguir nas eleições autárquicas. Eu creio que há quem apoie um sistema gradual de ser as eleições autárquicas realizarem-se. Não em todos os locais ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, fala-se de uma nova administração, uma nova divisão administrativa do país. Qual o sistema eleitoral para as autárquicas que prefere o senhor presidente em termos desse gradualismo ao outro sistema? E como é que vê as eleições autárquicas antes ou depois desta nova divisão administrativa? Bom, com relação às eleições autárquicas, o meu partido, portanto o MPLA, defende, pelo menos até aqui, a necessidade do gradualismo. Porque é uma novidade em Angola, nunca houve eleições autárquicas. Nós entendemos que é muito mais seguro começar por um certo número de municípios e depois ir crescendo, ir avançando. A oposição não pensa assim, pronto, já é livre de pensar como quer. E és a razão porque este assunto está em discussão no Parlamento. Portanto, é o Parlamento quem vai decidir, no fim, se será gradual a implantação das autarquias ou se será em simultâneo, na totalidade, dos 164 municípios de uma só vez. Portanto, o Parlamento é soberano, os partidos estão lá, é lá no Parlamento que devem discutir este assunto e é da discussão que sai a luz, como se costuma dizer. Sabemos que não pode haver eleições autárquicas enquanto não se concluir o pacote legislativo autárquico. Portanto, nós defendemos um Estado de Direito e no Estado de Direito tem que se defender a primazia da lei. Portanto, sem lei não se pode fazer as eleições autárquicas. E às vezes fica-se com a ideia de que até aqui não se realizam as eleições autárquicas por falta de vontade política do Presidente da República ou do partido MPLA. Bom, isso não é verdade porque quem teve a iniciativa de, pela primeira vez, falar da necessidade das autarquias, o fui eu, em Conselho da República e tão logo isso aconteceu, demos início à preparação das propostas de lei, que são várias leis, não é uma lei, são várias leis, que deram entrada na Assembleia Nacional e na sua maioria estão todas aprovadas. Portanto, quem teve a iniciativa, quem anunciou, teve a iniciativa imediatamente de produzir as propostas, remetê-las à Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional, obviamente, com o apoio do MPLA, aprovou todas elas, com exceção de uma, que não foi aprovada porque encontrou dificuldades, apenas por essa razão. Então é preciso que a nível do Parlamento essas dificuldades sejam ultrapassadas. Portanto, o Sr. Presidente rejeita, vá lá, a acusação de que essa lei, essa lei que falta aprovar, está a ser propositadamente protolada para que não se realizem as autárquicas. Com certeza que rejeito esse ponto de vista. Agora, outra parte da sua pergunta, o que é que vai acontecer primeiro? As autárquicas ou a divisão política administrativa? Em primeiro lugar, dizer que uma coisa não impede a outra. Ou seja, a divisão política administrativa não vem para substituir as autarquias locais. Portanto, as duas coisas vão coexistir. Vão coexistir. É preciso que fique claro que, porque às vezes fica a ideia de que, bom, agora lançaram esta divisão, nova divisão política administrativa, vou aumentar o número de municípios, e isso é para deixar no esquecimento as eleições autárquicas. Não. São dois poderes diferentes. O poder autárquico é um poder e o poder do Estado é outro. Portanto, a nova divisão política administrativa só tem a ver com o poder do Estado, com a forma de administrar o Estado. Portanto, o que é que vai acontecer primeiro? Não sei. Tanto pode ser uma coisa como outra, ou acontecerem as duas em simultâneo, mas uma não interfere com a outra. Os jornalistas angolanos têm feito acusações de que existe uma campanha de perseguição por parte de agentes da polícia e também do aparelho de segurança. E citam, como exemplo desta perseguição, o facto das casas e do sindicato dos jornalistas devem ter sido assaltado e parece que o objetivo único foi roubar os computadores. O presidente tem alguma coisa a dizer sobre essa acusação? Bom, o sindicato dos jornalistas diz que as suas instalações foram assaltadas duas vezes, creio, e o que é preciso é que as autoridades competentes, no caso a polícia, façam a devida investigação para apurar quem são responsáveis. Portanto, os responsáveis desta ação, condenável, não pretendem a outra coisa, senão, digamos, responsabilizar o governo por ela, por isso. Mas nós temos sido o maior defensor dos jornalistas. Portanto, nós defendemos a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e não faz sentido que o governo cometa uma genera tão grande quanto essa. Tanto é assim que o sindicato anunciou a realização de uma grande manifestação pública para este sábado, portanto, dia 17, de condenação a esses atos de assalto às instalações do sindicato. E nós entendemos que essa manifestação é bem-vinda. Portanto, é um direito que lhes cabe. Devem, sim, senhor, a se manifestar para que se faça sentir a necessidade do Estado assumir a sua responsabilidade de investigar, e isso já deve estar a ser feito. Eu estou aqui, mas acredito que as polícias estão a trabalhar no assunto e, portanto, a manifestação que saia e que se condene quem tem que se condenar. Mesmo sem saber ainda quem são os responsáveis. Muito bem. Olha, eu agora voltava ainda em política interna. Se o senhor presidente nos poderia dizer, na luta contra a corrupção, qual é o valor dos bens já recuperados, não só em dinheiro, mas também em propriedades? Bom, esses fundos reforçam a economia, com certeza. Portanto, entraram para os cofres do Estado, estando nos cofres do Estado, reforçam a nossa economia. E um valor, tem um valor mais ou menos? Bom, nós estimamos em cerca de 4 mil milhões de dólares, entre recursos financeiros e ativos físicos. E ativos físicos, portanto, ainda há muito mais por se recuperar. A luta não parou por aí. O senhor presidente falou logo no princípio, em outubro, creio eu, Angola votou a favor de uma resolução na ONU condenando a anexação de quatro províncias ucranianas. Angola, claro que está, tem uma história que todos nós conhecemos de boas ligações com Moscou, pelo menos na União Soviética. Esta condenação e estas suas visitas a Washington indicam um resfriamento dessas relações com Moscou ou uma mudança de orientação política? Bom, primeiro é preciso que fique claro que nós somos um país soberano. E um país soberano define a sua política externa. Portanto, como país soberano, nós entendemos que devíamos condenar, condenar a anexação daquelas quatro regiões do Donbass, do Donbass na Ucrânia, porque Angola é dos países que atravessou um período mais longo de guerra na história de todos os povos. Nós tivemos 27 anos de conflito armado. Portanto, nós sabemos o que é uma guerra. Nós fomos vítimas de uma agressão externa, ou seja, de uma invasão militar por parte do regime do apartheid. Na altura foi a então União Soviética quem nos forneceu armamento, equipamento, aviões, tanques, artilharia, etc., que nos permitiram, portanto, fazer frente ao todo poderoso exército sul-africano e pará-los ali, no Cuito Canavalo, como se não bastasse, portanto, forçando-os a assinar o já conhecido Acordos de Nova Iorque, que levaram, portanto, a retirada deles do nosso território, a libertação de Nelson Mandela, a independência da Namíbia e tudo isso. E digo isso porque, para dizer que, se nós lutamos contra os invasores, entendemos que todos os outros povos estão no mesmo direito de o fazer. Não entendemos como é que quem nos ajudou, na altura, a fazer isso, portanto, hoje tenha anexado quatro regiões do país vizinho, portanto, da Ucrânia. Portanto, nós votamos a favor dessa resolução que condena a anexação destas quatro regiões de forma consciente, de forma soberana, não fomos forçados a fazê-lo por ninguém, absolutamente ninguém. Entendemos que a postura mais correta, mais séria, seria aquela e assim aconteceu. Há quem diga que, portanto, o facto dos Estados Unidos estarem agora, vá lá, a tentar aproximar-se mais de África, porque, vá lá, foi um continente mais ou menos ignorado passivamente pelos Estados Unidos, a presença da China e também agora também a presença russa também se faz sentir outra vez, Cimeiras-Rússia-África, China-África, Estados Unidos-África. Há quem receia que isto se possa transformar numa nova guerra fria e que África, como você mencionou, que foi palco de, vá lá, questões muito más para a África, devido a essa guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, há quem receie que isto possa reacender uma nova guerra fria em África. Você partilha essa preocupação ou não? Não, esse conceito de guerra fria num só continente, a meu ver, não existe. A guerra fria, ou há ou não há, e é global. Ou se vive a guerra fria e tem uma dimensão global, ou não se vive a guerra fria. Não existe guerra fria por continentes. Guerra fria na América Latina, guerra fria na Ásia, etc. Portanto, esse conceito de guerra fria em África não existe. Nós estamos num mundo globalizado em que há espaço para todos, podemos assim dizer. Portanto, não se pode dizer que o continente africano deve ficar refém de uma só potência. Portanto, em política isso não existe. Dizer, bom, se os americanos estão em África, não pode estar o chinês, não pode estar o russo, não pode estar o turco, etc. Isso não existe. Nós estamos num mundo globalizado. Todos estão, uns com maior presença, outros com menor presença. Existe o falso receio do domínio chinês do continente africano. E eu digo falso receio por quê? Porque a presença chinesa que nós conhecemos em África é, sobretudo, a de crédito para investimentos públicos, em que as empresas chinesas, suportadas por bancos chineses, públicos ou privados, na maioria públicos, vão para a África executar empreitadas, empreitadas de infraestruturas públicas. Nós não conhecemos grande investimento privado chinês no continente africano. Portanto, o domínio da China, o domínio da África pela China aconteceria se houvesse um grande investimento privado chinês em África. Isso não existe. O que existe são execução de empreitadas de infraestruturas públicas que acabam por ser propriedade dos Estados africanos, que ficam endividados perante a China e têm que honrar com o seu compromisso de pagar a dívida. O que pegava nessa questão mesmo, que é a questão da dívida à China, todos nós sabemos que a Angola, acho que a China é o principal credor de Angola. A China tem aceito propostas de, como é que se diz, de reformular os pagamentos dessas dívidas de Angola ou não? Aceitou, pelo menos uma vez, creio que foi em 2019. Portanto, não foi de forma isolada, não foi apenas ele. Portanto, é um processo que envolveu as principais instituições financeiras internacionais, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Clube de Paris e, portanto, a China, como membro também dessas instituições, acabou por se associar, não tinha como deixar de o fazer. Amado! 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 O que é isso?